porque cada um saqueador que já vem administrando durante os anos que o casamento não está bom por causa de, ah, porque o meu marido não faz isso, porque a minha esposa não faz isso querido, não existe nada absolutamente que possa barrar aquilo que Deus tem para a sua vida conjugal não existe absolutamente nada que possa destruir a aliança que foi formada pelo próprio Deus é por isso que Mateus nos ensina que ninguém possa acabar com aquilo que Deus ouviu não existe poder para isso, Deus é tão bom e misericordioso que Ele observa algumas situações e Ele até permite mas a Bíblia nos ensina que Deus abomina o divórcio, você sabe o que é a dominação que Deus falou? é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte, Deus, você errou em colocar essa pessoa do meu lado Senhor, realmente, acho que dessa vez já ouvi dizer que o Senhor é bom e nunca erra onipotente, 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 mas acho que dessa vez Jesus, essa pessoa não tem jeito querido, é como se nós estivéssemos dizendo isso para Deus e nós estamos errados, porque no fundo, no fundo nós queremos justificar a nossa separação ou a falta de carinho, a falta de amor por aquela que Deus colocou no nosso caminho eu não entendo nem, que nada é por acaso se essa pessoa que está com você hoje, está com você porque Deus permitiu e Deus abençoa essa união, então em nome de Jesus, não permita que aquilo que o povo lá de fora aquilo que a amiga está dizendo, não, porque não aguenta mais, você para, é mais fácil o que está te dando dor de cabeça, sai de fora, vai medir sua vida, sua independência e infelizmente nós vemos mulheres hoje, que estão alcançando altos patamares principalmente na vida profissional e de uma certa forma, isso deixou de ser uma bênção, passou a ser uma maldição sabe por quê? porque ela está esquecendo que quem colocou ela dentro desse casamento foi o Senhor e com um papel muito bem definido, que é ser uma esposa adjunta ao seu marido aquela que está sobre a submissão do seu marido e quando dizem submissão, não entende daquela que recebe ódio, vai, vai não, 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 ela está num processo de submissão é aquela que está de acordo, abaixo daquilo que é ordenança para o seu marido é a grande ajudadora, que mesmo nos momentos de adversidade vai ajudar a caminhada cristã do casal não, não é só do casal, é do casal porque a partir do momento que vocês fizeram essa aliança vocês deixaram de ser duas carnes e passaram a ser uma única carne em nome de Jesus Romanos diz 12,2 que nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo aí fora que nós devemos ter uma mente transformada para que possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus querido, em nome de Jesus Deus quer que vocês permaneçam juntos, juntos, felizes, dando glória a Deus não existe motivo nesse mundo capaz de diminuir o amor que vocês sentem um pelo outro se não for aquilo que vocês não conseguem resolver pensa um pouquinho tudo aquilo que hoje é problema dentro do seu relacionamento se houvesse uma conversa franca definitiva e verdadeira eu tenho certeza que seria colocado por terra e além disso, quando você se prostra diante de Deus Senhor, já falando, já conversando, já agindo mas infelizmente o problema não está sendo solucionado Senhor, nos ajuda querido, pergunto, quantos de vocês aqui tem colocado Jesus? às vezes talvez é metade talvez nenhum de vocês tenha problemas propriamente dito mas talvez o amor a chama, a fogueira, a santa, abençoada do amor que vocês tiveram lá atrás talvez esteja um pouquinho apagada talvez nessa fogueira do amor sobraram algumas brasas que talvez com conveniência faz com que vocês estejam juntos ah, é por causa da igreja ah, é por causa da família não, queridos em nome de Jesus que através de tudo aquilo que seja dito aqui hoje que haja uma renovação espiritual na tua vida conjugal que haja paz que haja alegria que haja amor que haja paixão que haja felicidade que haja esperança que haja alegria em nome de Jesus Cristo ele venha com o seu poder e a sua graça e hoje te transforme para a honra e glória dele que assim seja em nome de Jesus amém glória a Deus mais um senhor a todos tudo bem? eu sou o Léo da Lau e eu sou a Léo do Léo queridos, pergunta da última semana dentro do relacionamento conjugal e familiar é melhor ser feliz ou ter razão? ter razão por quê? porque alguém tem que ter razão e geralmente quando brinca eu quero ter razão não, geralmente é o homem que tem razão o homem que é o sacerdote na verdade isso é discussão para mais de método sempre vai ter aquele que vai querer dar a última palavra e querer ser o dono da razão mas a verdade é que as mulheres hoje em dia precisam ter um pouco mais de sabedoria na hora de estar falando com seus maridos não é de hoje sempre foi assim sempre será duas cabeças sempre pensarão melhor do que uma então os homens precisam deixar de ser um pouco machistas descerem um pouco do pedestal porque foram colocados como sacerdotes de suas casas é bem verdade isso mas aprenda a ouvir a voz da tua mulher porque a tua mulher é sábia e quando você dá atenção para a tua mulher baixíssimas são as chances de vocês errar mas talvez algum homem que vai estar assistindo esse vídeo a gente vai dizer para você assim sabe aonde ai humm Obrigado.